Entrar no Clube 27 de Outubro para brincar o Carnaval é como embarcar em uma máquina do tempo. Aqui o ritmo do Carnaval é a marchinha e é esta nostalgia que os fulhões que vêm aqui procuram. Muito legal, gostei. Eu ponho fantasia todos os carnavais. Achei lá na Bahia, a marchinha aqui em Paulista. Primeira vez que eu estou curtindo o Carnaval aqui no 27, estou adorando. Este é o Carnaval de verdade, é o que eu estava falando. Ontem eu pulei lá e ganhei com o flechoto, mas não é como aqui no 27. O Carnaval é a pena, hein? Muito bom. É ótimo, vem todo ano aqui, eu adoro aqui. Não perde um. É o momento de rever os velhos amigos e pular o Carnaval com a família. O Clube 27 de Outubro, de longa data, já proporciona o tradicional Carnaval. E essa diretoria prossegue com essa tradição. É um Carnaval que praticamente todo mundo gosta, né? Longe do Axé, nós estamos apresentando as marchinhas do Samerredo, o verdadeiro Carnaval. O Clube 27 de Outubro resgata o saudoso Carnaval de outrora, onde a grande diversão era rodar com o seu par pelo salão. Mesmo os jovens que vêm pra cá, eles se sentem bem, porque as músicas são gostosas, são músicas animadas, né? Apesar de ser músicas do passado, mas eles acabam se entrosando e acabam se divertindo muito. Música Música Música